Eu não sei Por vezes forte, coragem do leão Às vezes fraco, assim é o coração Eu não sei O que mais te posso dar Um dia joias, outro dia o ar Gritos de dor, gritos de prazer Que o homem também chora Quando eu sinto em descer Foram tantas as noites Sem dormir Tantos quartos de hotel Amar e partir Promessas perdidas Escritas do ar E logo ali eu sei Tudo o que eu te dou Tu me das a mim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tu me das a mim Tudo o que eu te dou Sentado na poltrona Beijas minha pele morena Fazes aqueles truques que aprendeste no cinema Mais peço o teu Já me sinto a viajar Para e recomeça E faz-me acreditar Não dizes tu E o teu olhar mentiu Enrolados pelo chão No abraço que se viu É madrugada Ou é alucinação Estrelas de mil cores É que está assim Ou paixão Nesse lugar, está em tantas sovel, Mas tem o dia, amor, Eu não conheço o meu, 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 Tudo que eu te dou, tudo que eu te dou Leva-me ao passado, onde tudo era eterno O nosso amor era de ferro, ninguém nos fazia cair Eu sei que nunca é tarde, pra te dar o que te devo Porque às vezes ainda penso, como é que nos deixei cair Eu sei que nunca vou voltar a estar, tão perto de te conseguir tocar Mas como é que eu te explico, aquilo que não vês Eu sei que nunca vais deixar entrar, tão cedo alguém que te deixou pra trás Mas eu estou no mesmo sítio, como é que não vês Vou chegar no fim do mundo, não trago ouro nem estrelas Trago preces do futuro, trago o teu nome nas veias Não quer tarde onde te esperam Nem em inverno quando chegas Podes vir a vida inteira Não te vou deixar cair Leva-me ao passado Leva-me ao passado Onde tudo era eterno O nosso amor era de ferro Ninguém nos fazia cair Mas eu sei que nunca é tarde Sei que nunca é tarde Pra te dar o que te devo O que te devo Porque às vezes ainda penso Como é que nos deixei cair Eu sei que nunca vou voltar a estar, tão perto de te conseguir tocar Mas como é que eu te explico Aquilo que não vês Eu sei que nunca vais deixar entrar, tão cedo alguém que te deixou pra trás Mas eu estou no mesmo sítio Como é que não vês Leva-me ao passado Onde tudo era eterno Onde tudo era eterno O nosso amor era de ferro Ninguém nos fazia cair Eu sei que nunca é tarde Pra te dar o que te devo Porque às vezes ainda penso Como é que nos deixou cair Play Prémios da Música Portuguesa